Pare e repara, olha como ela assanda, olha como ela briga, olha que maravilha Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bom brilho Aquela índia tem sotaque doce, essa mulata é da cor do Brasil A coxira... Ui, para que mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Para de mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Não se dá conta, não segue seu jogo, para parar delante, segue com seus manejos Cuida seu corpo e não lhe dá respiro, e escuta o que digo, e mira o que diz Ui, que me matem!